Bem, o que mais me oferece a TI Saúde é a segurança dos meus dados, a facilidade de ter essas informações na palma da minha mão, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer momento, e principalmente essa segurança para o paciente. A família sabe que eu estando com o sistema, eu estou em posse da história real daquele paciente, e o risco de erro é mínimo, e a continuidade desse acompanhamento desse paciente. Então, segurança de dados, facilidade de acesso, poder apoiar e ajudar o paciente a fumar em qualquer lugar, a qualquer tempo que eu esteja, acho que esses são três pontos fundamentais para mim com a TI Saúde. Legenda Adriana Zanotto